Acho que é o elevador, esse stage é o elevador menos eficiente que já foi criado na fase da B. Lembra que esse stage existia no Tekken 6? Sério? Eu não sabia, não entendi. É o stage que você luta com a Nancy, uma batalha secreta lá. Ah, que quebra o chão e tal, que aparece no modo arcade, né? Sim. Legal. Se você reparar no fundo, se tá subindo, dá pra ver a Nancy no fundo umas horas ali. Olha que delícia, legal. Mas vamos lá, o Tenob, o Tenob não, ó, o Tenob não tá aqui conosco, mas o curante ali, o Rez com a roupa maravilhosa do Bob. Ih, puniu, puniu o fraco ali, dá pra punir pro Launcher aí. Dá pra punir melhor, mas ele puniu, foi 15 frames, ele tá ótimo. Saiu de graça, né? Sim, tá sweep, tá na parede. Uh, essa roupa tá me lembrando um pouco o Jô, não sei porquê, acho que é por causa da gravatura bonita. Mas vamos lá. Jabs. Tentando um Pokéder com aquele golpe save, maravilhoso. Trocação, 16 segundos ali, ou menos. Vou. Oh, o Rage Drive entrando, vamos ver o combo assim. Ah, dropou. Oh! Nossa, acho que ele tava jogando com outro personagem ali, tentando dar o Forte 2. É. Com o Bob só em Mountain Hit, né? Vamos lá, hein. Caso não tem alguma pra escondar o Forte 2? Tem o Tiger Uppercut. Boa, bom Mounting agora, então tem de do Terra. Vai jogando na parede agora, fez um mais dois pra dar aquele golpe saboroso, aquele combaço. Tentou forçar uma jogadinha no Full Crouch ali. Não conseguiu do F1-4. Vai dando o Jab, ele tá dominando muito a partida agora. Não abaixou o High ali, o curante acerta o golpe. Um, dois, dois. Como é que ele vai fazer? Defendeu o Rage Drive aqui agora. Homem Moves. Tô tendo a pressão ali, vai tentando checar aí o Theo. Tomou aquele Wall Bounce. Não foi pra parede de novo o Hell Sweep. Será que vai roubar a round de volta? No Breach deu o Theo. Acho que ele vai tentar mais um. Acho que ele vai tentar mais um. Noooo, o Forte 2. Match Point pro Tenóbil. Tenóbil, para de falar meu nome aí na sua mente, mano. Pro Hess. Eu estou sempre na sua mente. Mas olha, o Theo tá dominando de novo. Mas não quer dizer nada né. Porque outro round ele tava também, acabou perdendo. A lança apareceu e sumiu em 10 segundos. No low. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Tá dominando melhor agora. Ih! O Counting 8. Cantou. É um replay do segundo... do áudio passado também, espera. Ixi, cannonball. Vão ver, o Rage Drive defendeu. No beat up agora. Não tem nada mais do VFF2, meu Deus do céu. Aí eu tava jogando fino. Quase que eu matei o boss lá sem gastar um item. Aí eu relaxei porque eu falei, mano, falta pouco. Aí eu tomei umas porradas, quase que eu morri. E quantas vezes isso acontece em campeonato mesmo, não em partida do campeonato. Comigo acontece várias vezes. Acho que pode ter acontecido na partida. Foi o oposto pro Théo, né? O Théo falou, não, tô tranquilo aqui. Não sei, não tô na mente dele, não sou o Professor Xavier. Falando em tranquilo, o Théo pegou talvez um personagem que fique mais tranquilo, né? Ele conseguiu ganhar do Hit no partido com o Cláudio. Remete ao anime que voltou aí, o Blade, né? O Quincy, o Quincy do Tekken. Vamos lá. São muito dano, cara. Bode. É, e o último Hit ali é praticamente resetado, né? Já vi jacaré no Hit em T. Que isso, mano? Aqui em BH tem o jacaré da campura também. Engraçado que os jacarés e as capivaras vivem em harmonia aqui em BH. Caralho, por isso que é o Belo Horizonte, né, mano? Mas tudo é belo, até as capivaras sobrevivem perto do jacaré. Mas sabe o que foi belo? Esse Lopair, Joel? Lopair, maravilhoso. Cara, nossa, com muito dano. Nossa, defiquei! Eu também. Tá aqui uma voadora na capivara, ela mordeu o meu joelho. Que isso, mano? O cara deu uma voadora na capivara. Depois puxou na cabelo. Puxa um quadrado. Meu Deus do céu. A próxima me chama pra mim narrar a partida. Foi doido! Só que... Esse é um machinho pouquinho mais ou menos. A tubala tá certa. Esse chat virou met no Geographic aqui. Vamos lá, então. O Abel conseguiu roubar o round ali dessa vez, hein? Tendo boa punição aí. A força, o Firecrush. Não sei se foi muito bom pro curante, porque ele tá andando bem alto. Mas que leitura, meus amigos! Olha o combo. Vai lá na parede. Bom reajuste ali pra fazer a parede. Importantíssimo aí, pessoal. Nota aí. E olha a pressão. De novo, ele pegou no mesmo setup ali. Com esse... Com esse... Com esses podes meio com essas pernas. É, o jabzinho ali raro. Finalizou, match point com o Hez, né? Com um round de sobra ali ainda. É isso. Lá vai ele. O... 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 o Théo ganhou uma luta? O Théo o quê? O Théo ganhou uma luta? Hum... não, tá... O Hez ganhou uma. É porque ali é por personagem, né? né como ele ganhou a última vez contra o outro não é porque é porque não tá com uma luta ali acho que a foquinha pôs errado eu tinha botado o seu mais primeiro aí eu olhei eu botei errado eu tô com o nome mas vou usar carne eu tô com o lado do jogo mas vamos lá então tá bem pegado nossa que leitura de novo cara esse dedo para não ter problema e é isso leva dois a sério forma bem invencente né os dois mandando ggs ali e galera não sejam tóxicos